Olha, posso dizer para vocês que é uma praia diferente. Tomando um banhinho gostoso, ruminando alguma coisa ali. O cheiro não é muito bom não, tá? Para degustar uma verdadeira experiência marajoara. Isso aqui é um caldo de turu. E aí o nome para cobra é de cobra do Mucunã, por ter visto ela aqui pela proximidade. Miguelão conhecia toda a área que ele fazia o trajeto. Não tem ninguém atendendo. E aí você tem ali, pegue, pague e leve. Tem uma tabela com os preços. Oi gente, acabamos de deixar o carro aqui no estacionamento aqui do lado. Depois vai lá no Instagram que está nos destaques. Aonde que a gente deixou, está a 400 metros daqui. Porque aqui não tem estacionamento. A gente chegou aqui agora na estação hidroviária. Onde pega o bar, o bar, o senhor está estacionado ali para ir para a ilha. Pode comprar passagem na hora, a gente comprou antecipado. A gente veio um dia aqui na hora do almoço para comprar, porque não vende pela internet. Só aqui no bichê, no local. Então já estamos com as passagens. E daqui a pouquinho a gente está aí marcando. É uma rodoviária normal. Não tem muitos serviços aqui. Tem um lugarzinho para tomar café ou coisas do tipo. Mas se vocês puderem, tomem um açaí com farinha antes de chegar aqui. Porque aqui não vai ter muita coisa não. E aí Super protegido. Oi gente! A gente está aqui no nosso avião aquático, praticamente um avião. Está quase decolando. São poltronas numeradas, lugar marcado igualzinho o avião. Tem TV ao vivo, tem tomada, tem TV de bordo. A gente não sabe se vai ser sacacasse no TV de bordo. Tem uma lanchonete na polpa que a gente ainda não lembra se é na frente ou se é atrás, tá? A gente acha que é atrás, né? Mas é bem ajeitadinho, bem cuidado. É bem ajeitadinho, só acabou com o negócio. Não, é bem organizado, vai bem tranquilo, a estação muito viária. Aqui foi bem rápido o embarque até, bem mais rápido do que deu. E é bem... é mais que bem ajeitadinho o dia. Tem uma olhadinha aqui. E bem melhor que o treino Uzbequistão, por exemplo. É que a gente andou de treino Uzbequistão, né? Então, assim, nosso padrão é outro. Aqui está o primeiro mundo, gente, tá? Porque vocês não viram os barcos aqui também, que levam daqui para Santarém, Santarém para Manaus, daqui para Manaus. Nem estamos numa rede, tá? É banquinho mesmo. Rede como um anunciamento social. Boa. Diz que sai dois aqui e chega três lá. Exato. De tão precisa que demora a viagem. Essa aqui, fiz uma hora e meia, anunciaram aqui agora duas horas. E a gente vai chegar em Souri, na ilha de Marajó. Fique com a gente. Já estamos aqui em Marajó, no nosso meio de transporte. Esse aqui é o meio de transporte ideal para a cidade. Ela é toda plana. Então, bicicleta mesmo, simples, que nem essas daqui que a gente está. Que a gente alugou na pousada, R$ 15,00 o dia. Mas bicicleta é caro, tá? Mas, né? R$ 15,00 o dia para andar de bicicleta está bom. E estamos indo para a primeira praia, Barra Grande aqui. Fica a cinco quilômetros da pousada que a gente está. E aí a gente vai lá ver como é que é uma praia na ilha de Marajó. Estrada para a praia da Barra Grande. Tem um monte de iguará aqui do lado. Aquele passarinho bem vermelho. Famoso lá pela revoada no delta do Parnaíba. Tudo aqui em volta da gente é água. Iguarás bem aqui. Ele é muito vermelho. O cara falou que era longe. É bem pertinho. Diz que dá cinco quilômetros. Acho que não chega isso. Chegando aqui, praia de Barra Grande. Uma pedaladinha bem, bem tranquila. Aqui no final tem areia só. O resto do caminho é asfalto ou é terra. Então, bem tranquilo. Dá uma olhada nessas árvores aqui. Olha, posso dizer para vocês que é uma praia diferente. Vamos lá. Vamos lá. São duas e meia da tarde. A maré mudou demais. Ela baixou bastante. E agora vocês estão vendo, ó. Tinha onda aqui há pouco. E agora formou um banco de areia ali atrás. E aí a gente tem essas piscininhas aqui, ó. Fica bem gostoso para nadar, para criança. Tem salva-vida aqui. Então, bem tranquilo. E a gente consegue ver outra parte das raízes das árvores. E outra parte aqui do... Que é um mangue, né? A gente consegue ver um visual bem diferente. Porque a água recua bastante. Estamos aqui a caminho da Praia do Pesqueiro. Dei uma olhada nas avenidas aqui de Marajó. Uma das coisas boas de você viajar sem expectativa ou sem conhecer o lugar é que normalmente você se surpreende. Ela é muito urbanizada, muito verde, bem cuidadinha. Não são todas as ruas que são de asfalto. Tem rua de terra, sim. Mas tem muita mangueira como no Pará todo. E é mais cidade do que muita cidade que a gente já passou por aí. Mas só aqui tem búfalo. Muitos búfalos. E muito queijo de búfalo. Sim, a gente viu muito búfalo na rua. A gente só não conseguiu filmar eles ainda. A gente tinha falado. Búfalo para todo lugar. Bem mansinhos. Ali na frente tem mais. Clarice tentando fazer amizade. Eles tão mansinhos? A gente? Eles tão mansinhos? Acabamos de chegar aqui na Praia do Pesqueiro. Praia bonita, diferente daquela outra que é mais areia. Não tem tanta árvore. Mas dá uma olhada nisso aqui. Ali são as barracas. Que de manhã a água fica lá. Deve ter uns 300, 400 metros de distância pelo menos entre a gente aqui aonde tem água e aonde estão aqui. Então as marés aqui são... A diferença é bem grande. Doze horas entre marés aqui eles falam. Todo dia tem um... Não pode ser doze horas porque eles dizem que todo dia é num horário diferente. É. Mas... A gente... Aqui vê o... Na nossa pousada... Ele nos disse que dava uns doze quilômetros pedalando. O vento é bem forte. É. A bicicleta... É brinzinho, brinzinho. Sim. Vocês estão vendo aqui a bicicleta lubrificada. Deu pra cansar. Azeitada. Prontinha pra andar. Deu pra cansar um pouquinho, mas é... É asfalto. Plano. É uma pedalada gostosa assim no meio da... Mata. É bem gostoso. Não soa o forte assim. Ele dá uns 40 graus. Mas venta bastante. Então... Você não sente. Só vai sentir depois. O queimado. É. Mas é bonito. O queimado. Não é aqui, né? Não. Ele tá tirando foto. É. Ele não vira sozinho. A gente tá voltando aqui da Praia do Pesqueiro. E a gente entrou na Fazenda Mironga. Que é uma fazenda que produz queijo de búfalo. E a gente entrou aqui pra conhecer. Ela é uma fazenda que é uma pousada também. A gente passou ali na entrada de uns búfalos ali. Tem umas cabras ali atrás também. E a gente acabou de ver um negócio sensacional. Que a gente ficou apaixonado. Olha isso. Queijo do Marajó. Exercite a sua honestidade. Então a gente vai entrando aqui. É uma lojinha. Os queijos são produzidos aqui. Mas não tem ninguém atendendo. E aí você tem ali ó. Pegue, pague e leve. Tem uma tabela com os preços. Ó. Tem a geladeirinha aqui. Os preços estão aqui na geladeira. E você abre. Não tem muito mais. Talvez, né? Já são 6 horas da tarde agora. Mas tem aqui. O queijo do Marajó. Que é um queijo mais molinho. Tem doce de leite de búfalo. Que deve ser a oitava maravilha do mundo. De comer de colher. E manteiga de búfalo. Que eu nunca comi. Em cima tem polpa de bacuri. Que a gente sabe que é um negócio difícil. Aqui custa 30 reais o quilo. Tá barato. É. E aí ó. Pega. Aqui tem uma caixinha ó. É. Deixa o dinheiro. Pega. Troca. Enfim. Em algum momento da vida aceita o cartão, né? Acho que já não tem mais. Tem licor aqui também. Ó. Aquele cor de. É. Carambola. E taperebá. Que é uma fruta bem comum aqui. Bem típica. Mas é isso. E só tem uma plaquinha ali. Exercite a sua honestidade. Isso é um exemplo muito legal. De confiança. De autonomia. Com responsabilidade, né? Assim. Não precisa ter alguém que ir controlando. É. Pode ser que uma pessoa que outra vem aqui. Mal intencionada. Pegue o queijo. Não pague. Mas. Qual a chance da maioria das pessoas fazer isso, né? Então. A gente achou muito bacana. A gente vai comprar o queijo. E. E. Conta pra vocês depois. Se ele é tão bom. Gente. A gente tá vindo embora aqui da. Fazenda. E aí que a gente se depara com isso daqui. Olha. Esses búfalos na lama. Tomando um banhinho. Gostoso. Ruminando alguma coisa ali. O cheiro não é muito bom não, tá? São búfalos pequenos. Mas estão ali. Curtindo a vida. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu não consegui atravessar, ficou muito fundo para mim, voltei e a maré está puxando bastante. Ou só porque eu fui cagona mesmo, não consegui atravessar. Ele está lá do outro lado, eu vou tentar encontrar ele lá do outro lado na arinha. Estou indo por um lado, e ele está bem fofo aqui. Vamos ver se a gente se encontra lá do outro lado. A maré está baixando muito, mas esse pedaço aqui que tem água, é um fundo. Bom, estamos aqui então, neste momento, para degustar uma verdadeira experiência marajoara. Isso aqui é um caldo de turu. Essa coelhinha aqui é o turu. Ele é uma espécie de molusco, deixa a moto passar. Ele é uma espécie de molusco, só que ele é encontrado em mangue dentro de árvore. O detalhe, essa árvore normalmente está podre, o pessoal daqui conhece. Vai lá, busca isso, abre essa árvore e dentro dela tem esse bichinho aqui. Esse daqui que vocês estão vendo na borda da colher. Tem gente que come sucru, parecido com uma ostra, joga sal, pimenta e limão e come. Ou o tradicional é caldo. Esse aqui é um caldo com tucupi e xacacá, então já ficou bem paraense aqui. E vamos ver como isso é. É bom. Senhoras e senhores, a partir de agora, você vai curtir. Um caldo de tucupi. Ele parece realmente um molusco, um vongole, uma almendra. Quem já comeu comida no Chile, que tem aquele monte de frutos do mar estranhos, está no mesmo nível. Gostosinho. O caldo é mais gostoso que ele. Quem vier para cá, experimenta. Bom dia. Oi gente, bom dia. Agora são 5 horas da manhã. A gente está aqui para pegar a balsa, terminando a nossa experiência marajoara. A primeira balsa sai da cidade, da ilha aqui, 5 e meia da manhã. Então é o horário perfeito para quem quer trabalhar lá em Belém. A gente tem agenda lá hoje cedo. Então estamos saindo daqui para chegar lá em Belém. 7 e pouquinho a gente deve estar chegando lá. Pronto para trabalhar às 8. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.